E aí pessoal, eu sou a Dani Neves e nesse vídeo eu vou falar como fazer R$100 por dia vendendo como afiliado. É claro que é totalmente possível você fazer R$100 por dia e até mais trabalhando como afiliado, desde que você siga o passo a passo correto. Então nesse vídeo eu preparei todo esse caminho, todo esse passo a passo que você precisa seguir pra você realmente começar a vender todos os dias, fazendo o mínimo R$100 por dia vendendo como afiliado, porque eu tenho certeza que R$100 por dia já te ajudaria e já ajudaria muita gente. E quem me conhece sabe que eu não gosto de enolação, então vamos lá pra tela do meu computador. Então galera, vamos lá. Como vender como afiliado e ganhar no mínimo R$100 por dia. Então pra vocês verem aqui o que a gente vai falar, eu vou falar primeiro do requisito número 1 pra você vender como afiliado, requisito número 2 e depois eu vou te dar aqui 3 conselhos que são essenciais pra o seu sucesso, pra você realmente conseguir implementar tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. E não precisa prestar atenção no material e nem se preocupar em anotar isso aqui que tá aqui, tá bom? Porque eu vou deixar esse material aqui na descrição pra você baixar ou no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Então vamos lá, qual é o primeiro requisito pra você vender como afiliado e vender todos os dias? O primeiro requisito é você alcançar pessoas diariamente, Ou seja, todos os dias você precisa tá alcançando pessoas. Porque essa parte aqui, ela não tem como ser diferente. Não existe um outro caminho pra você chegar no mesmo objetivo. Alcançar pessoas é o primeiro passo e ele é insubstituível. Não tem como você fazer de outra forma, porque se você não alcança pessoas, você não tem vendas. Ai Dani, mas isso é muito óbvio, eu já sabia disso, você nem precisaria tá falando. Isso pode até parecer óbvio sim, mas se você não tá fazendo isso, se você não tá conseguindo alcançar pessoas todos os dias ainda, Não tem como e não adianta você fazer mais nada. Porque você não tem condições de avaliar o que é que tá errado, você não tem condições de avaliar o porquê que você não tá vendendo. Você não consegue avaliar mais nada se o principal você ainda não fez, que é alcançar pessoas. Independentemente do que eu fizer, tudo vai depender disso e tudo vai partir disso. Do quanto eu tô conseguindo alcançar pessoas todos os dias. Então, se você tá nesse passo, o seu esforço diário tem que ser de alcançar pessoas todos os dias, Gerar muito tráfego pra depois pensar em fazer as outras coisas, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Agora, como a gente gera tráfego? Como é que a gente alcança pessoas todos os dias? Bom, existem duas formas de a gente alcançar pessoas. A primeira delas é com anúncios. Então a gente pode fazer anúncios no Google Ads ou no Facebook Ads, no Instagram ou até mesmo esses anúncios que aparecem antes dos vídeos aqui do YouTube. Pra que dessa forma a gente consiga atingir pessoas todos os dias com as nossas ofertas, com os nossos produtos. Ou seja, então aqui você precisa ter uma grana pra você conseguir investir. Porque aqui você precisa pagar pro Google e pro Facebook pra criar os seus anúncios, pra criar suas campanhas. Então as plataformas aqui de anúncios são o Google Ads e o Facebook Ads. No Google Ads você consegue criar campanhas, tanto pra aparecer os seus anúncios na rede de pesquisa do Google, como também no YouTube. Esses anúncios chatos que vocês veem aí aparecendo tanto no início como no meio de um vídeo do YouTube, a gente faz pela plataforma de anúncios do Google, que é o Google Ads. Da mesma forma, quando você faz alguma pesquisa no Google, qualquer tipo de pesquisa, aparecem produtos ali relacionados. Então quando a gente digita alguma coisa no Google, os quatro primeiros resultados da busca são anúncios de pessoas como eu, como você, ou até mesmo de empresas também, que fazem anúncios oferecendo produtos, como afiliado ou produtos próprios também. Então a gente pode usar o Google Ads pra fazer também esses anúncios. Só que a gente precisa ter uma grana pra investir. Eu tenho vídeos aqui no YouTube falando sobre tráfego pago, que eu entro mais a fundo nisso, eu entro mais a fundo nas regras, em toda a lógica por trás do tráfego pago. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá assistir, vai te ajudar bastante. E eu também tenho vídeo ensinando a subir uma campanha no Google Ads. Criar uma conta e criar os anúncios do zero, que eu também vou deixar nos cards aqui em cima. A segunda forma de girar tráfego é tráfego orgânico, que é a produção de conteúdo. Então como funciona a produção de conteúdo? Na produção de conteúdo, no tráfego orgânico, a gente precisa primeiro definir o nosso nicho, o assunto que a gente vai falar, pra gente conseguir falar pra um público específico, escolher produtos específicos pra esse público que atenda às necessidades desse público, e criar conteúdo que seja de interesse desse público, pra que dessa forma a gente consiga atrair essa galera pra gente. E aí onde a gente vai criar esse conteúdo? Da mesma forma que no tráfego pago, a gente precisa focar onde a gente consegue gerar mais tráfego, ou seja, onde as pessoas mais estão e onde as pessoas mais estão. São três lugares principais hoje, tá? Que é o Google, o YouTube e o Instagram. Só que no Google, pra você trabalhar com tráfego orgânico, é um pouco mais demorado. Você teria que criar artigos pra posicionar ali na rede de pesquisa. E isso pode demorar bastante em relação às outras possibilidades. Então a gente foca mais no Instagram e no YouTube. E eu sei, eu sei que no começo pode parecer tão meio que assustador a ideia de você aparecer, de você gravar vídeo pro YouTube, de você criar o seu canal, de você aparecer no Instagram, de você criar conteúdo. No começo vai ser muito mais difícil, depois as coisas vão ficando mais fáceis. Então se você tem medo de vir pro YouTube, de criar um canal, ou de começar a criar conteúdo pro Instagram, cara, sério, não precisa ter medo. A pior parte vai ser o comecinho, depois vai ficando mais fácil e mais fácil, e cada vez mais fácil. O retorno, como eu falei, é muito, muito maior do que todo esforço que você vai ter. Então vale muito a pena assim você começar a produzir conteúdo, pode ter certeza disso, tá? O melhor de tudo é que na produção de conteúdo, o retorno que você tem é muito mais duradouro. Porque quando você cria um vídeo pro YouTube, por exemplo, o vídeo vai ficar aqui, o vídeo continua no YouTube. Esse vídeo que você tá assistindo, eu tive o trabalho uma única vez de criar, de gravar e de postar aqui no YouTube. As pessoas vão continuar assistindo sem eu ter nenhum trabalho adicional. Esse é o poder do tráfego orgânico. Enquanto que um anúncio, por exemplo, você tem que ficar colocando dinheiro, colocando dinheiro. Porque a partir do momento que você para de pagar, o anúncio também para de mudar. Então tem essa grande vantagem no tráfego orgânico, que é a durabilidade, principalmente no caso do YouTube, e o fato de ser gratuito, de você não precisar pagar nada. Já no tráfego pago, a grande vantagem, em comparação ao tráfego orgânico, é a rapidez. Porque no tráfego pago, você consegue alcançar as pessoas muito mais rápido. Você cria um anúncio, você paga a plataforma, e ela já começa a entregar o seu conteúdo, o seu anúncio. Já no tráfego orgânico, você precisa gerar valor para as pessoas primeiro. Conquistar a confiança dessas pessoas e das redes sociais, para que você vá crescendo cada vez mais. Então são formas diferentes de alcançar pessoas, porém as duas são muito eficazes. Agora, são só essas formas que existem de gerar tráfego? O que você acha? Não, tem mais uma forma ainda, que é tráfego com influencers. Influencer é qualquer pessoa que já tenha uma audiência, que já produziu muito conteúdo nas redes sociais, e por causa disso, elas têm pessoas que assistem, que acompanham o trabalho delas. E não apenas isso, além disso, o influencer, ele tem realmente grande influência. E é por isso que vender com influencer dá muito retorno, dependendo do quão real é o engajamento do público com esse influencer. Então, para quem quer trabalhar com tráfego com influencer, o principal que você precisa ver, é o engajamento que o público desse influencer tem com ele. Como você faz isso? Você faz isso pedindo prova para o influencer, dos stories, por exemplo, quando se trata do Instagram. Então você pode pedir para ele gravar a tela do celular, mandar para você quantos views tiveram os stories dele naquele dia. Quando se trata de YouTube, é um pouco mais fácil. Por quê? Fica mais evidente, fica mais visível, como que o público é engajado com aquele criador de conteúdo. Então você analisa os comentários, tem bastante comentário, qual é a qualidade dos comentários, o que as pessoas estão falando. E aí você consegue ter uma base, se vale a pena você contratar aquele influencer ou não. Aí você pode negociar com ele o valor. Você pode falar, olha, como a gente está começando agora, e eu não sei ainda, né, qual é o retorno que a sua audiência vai me dar, me faz um valor X, um valor mais barato. E aí se for muito bom essa primeira vez, nas próximas vezes, você pode me cobrar mais caro. Então é super negociável entre você e o criador de conteúdo. E essa forma aqui é uma das formas mais rápidas de você conseguir tráfego. Porque aqui você pega a carona na audiência de alguém, na audiência que alguém já construiu. A pessoa foi lá, criou muito conteúdo, construiu a própria audiência, e você pede para ela anunciar um produto seu. Ou até mesmo para ela anunciar alguma recompensa digital sua, para você conseguir leads, para sua lista de e-mails, né, caso você já tenha. Mas essa parte é um assunto para um outro vídeo. E qual é o segundo requisito que a gente precisa para vender todos os dias como afiliado? Depois de alcançar pessoas, a gente precisa fazer uma oferta para elas. Então o segundo requisito, para você vender todos os dias como afiliado, no mínimo R$100 por dia, é você fazer uma oferta. Então o primeiro ponto importante aqui, é que a gente não pode falar com as pessoas de qualquer jeito. Ou seja, o nosso link de afiliado, precisa chegar para essa pessoa de uma forma interessante. Uma forma que desperte nela um desejo de comprar. Então aqui eu vou falar de um método, que é um dos mais conhecidos no marketing digital, que é o AIDA, A-I-D-A, que significa atenção, interesse, desejo e ação. O AIDA, ele é uma jornada, ele é o caminho que a pessoa vai passar, a partir do momento que ela teve contato com algum conteúdo seu, ou com algum anúncio seu, até o momento que ela fecha a compra. Então se a pessoa passar por essas quatro etapas, atenção, interesse, desejo e ação, ela fecha a compra do produto. Então como que funciona? Atenção significa isso mesmo, chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque na internet, a gente está sempre disputando a atenção das pessoas. E se a gente não consegue chamar a atenção, as pessoas não olham para a gente. Então quando a pessoa estiver navegando na internet, e se deparar com algum conteúdo seu, alguma coisa ali precisa chamar a atenção dela. Então para quem produz, por exemplo, o conteúdo no YouTube, a thumbnail e o título sempre são os mais importantes, porque a gente está sempre disputando a atenção com as outras thumbnails, com os outros vídeos. Para quem faz anúncios, por exemplo, no Facebook, da mesma forma, a imagem que está lá no anúncio é o mais importante. É o mais importante porque é onde a pessoa vai bater o olho primeiro. Se ela olhar para o anúncio, e aquilo ali não chamar a atenção dela, ela vai passar reto. E no Google Ads, que a gente não coloca nenhuma imagem, o mais importante para a gente chamar a atenção é o título, porque é o que a pessoa vai bater o olho primeiro, é o que ela vai ver primeiro. Então se o meu título estiver menos chamativo com o anúncio do concorrente, a pessoa vai para o anúncio do concorrente. Então o primeiro passo é chamar a atenção. Sempre vai ser chamar a atenção. O segundo passo é gerar interesse na pessoa. E aqui envolve você falar com a pessoa de uma forma interessante. Interessante para ela, né? Então quando a gente fala em gerar interesse, a gente tem que conhecer um pouquinho a pessoa com que a gente está lidando, o público, né? Quais são os desejos desse público. Por isso que vale muito a pena você estudar um pouquinho o público antes de você começar a divulgar os seus links de afiliado. Quando você já consegue chamar a atenção e enviar a pessoa direto para a página de vendas, é mais fácil. Porque a página de vendas, ela já vai ser toda estruturada de acordo com aquele público-alvo mesmo. Então a página de vendas é toda construída para gerar interesse. Aí você vai ter menos trabalho. Mas quando você está no tráfego orgânico, que você produz conteúdo, produz conteúdo no Instagram, produz conteúdo no YouTube, aí você vai precisar entender um pouco o público para poder gerar esse interesse. Porque o interesse vai ser ali a partir das coisas que você fala, em relação ao quanto aquele produto vai realmente resolver um problema que aquele público tem. Então a parte do interesse é fazer a pessoa se interessar por aquele assunto. Ela ainda não decidiu comprar, mas ela já se interessou pelo produto. Ela já viu que aquele produto pode agregar alguma coisa na vida dela. Depois vem o desejo. Como que a gente desperta o desejo? É falando do produto. É falando de bônus, de garantia, prova social, ou seja, pessoas que também usaram aquele produto e tiveram resultado, o resultado esperado. Então tudo isso forma o desejo na pessoa de comprar o produto. Mais uma vez, a página de vendas também é toda elaborada para criar esse desejo. Então para a gente que é afiliado fica mais fácil quando a gente já consegue mandar o tráfego direto para a página de vendas, tá? Mas é muito importante a gente saber disso aqui para a produção de conteúdo. E por fim, a ação. Então a ação é a gente fazer com que a pessoa tome a atitude de realmente comprar o produto. Como que a gente faz isso? As pessoas vivem acomodadas. A gente sempre procrastina, a gente sempre quer deixar tudo para amanhã. Depois eu compro, depois eu faço, depois eu estudo, depois eu começo. Para a gente tomar alguma atitude, a gente precisa de uma boa razão. Então a gente utiliza gatilhos mentais para isso. Um dos mais poderosos gatilhos mentais para fazer a pessoa tomar uma atitude é o gatilho mental da escassez. Então aqui, na jornada que a pessoa passou, ela já está interessada no produto. Ela já deseja comprar, ela já quer comprar. Mas ela está procrastinando, ela está deixando para depois. Então quando essa pessoa vê alguma promoção que vai acabar hoje, ou as vagas são limitadas, ou algum tipo de escassez, como até por exemplo algum bônus que você que é afiliado pode disponibilizar para essa pessoa por um período determinado de tempo, aí isso força essa pessoa a comprar. Porque afinal de contas ela já queria comprar, ela passou pela jornada, né, do cliente. Ela só não tinha ainda aquele empurrãozinho que você vai dar com a escassez, com o gatilho mental da escassez. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um material só sobre gatilhos mentais. material muito bom de copy para você pegar e estudar. Porque não basta você alcançar pessoas, você precisa também saber fazer uma boa oferta. Dessa forma você vai vender todos os dias. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um ebook só sobre gatilhos mentais. Vale muito a pena você baixar e principalmente você estudar de verdade, você aprender e colocar em prática. Que aí você vai ver os resultados acontecendo. Agora que o vídeo já está ficando longo, eu vou te dar três conselhos para você implementar esse conteúdo da melhor forma possível e começar a vender como afiliado todos os dias sem nenhum empecilho, sem nada te atrapalhando. Então o primeiro conselho é você ajustar a sua mentalidade. Porque tudo começa na mentalidade. Se a sua mentalidade ela não está alinhada com o desejo que você quer, que é você viver da internet, é viver como afiliado, viver do seu trabalho online, fazer vendas todos os dias. Se a sua mentalidade não estiver alinhada com isso, você vai ter muita dificuldade. E hoje de manhã eu estava conversando com uma afiliada que ela ainda está começando, ela ainda não fez nem a primeira venda. E eu perguntei para ela o seguinte, você acha que você é merecedora do que você deseja? Você sente que você merece? Quando você se pergunta se você merece, você sente que aquilo é para você? E você merece aquilo de verdade? E ela me disse que não. E eu falei para ela com toda sinceridade, isso vai te atrapalhar muito, isso vai atrapalhar demais porque tudo começa na mentalidade. Se a sua mentalidade não estiver ajustada, você vai começar a se auto-sabotar, você vai começar a fazer coisas erradas e que não era para você errar, eram coisas até óbvias que eu vejo alguns afiliados fazendo, coisas que eles sabem fazer, mas parece que eles fazem para não dar certo, é uma loucura. Então ajusta a sua mentalidade, deixa a sua mentalidade alinhada com o que você deseja. Entenda que você merece, que eu mereço, você também merece. Então presta bastante atenção nisso porque se a sua mentalidade não estiver alinhada com o seu desejo, você pode ter muito problema, isso pode te prejudicar para caramba e te fazer demorar muito para ter resultado. O segundo ponto é não pensar que é fácil. Olha, é melhor até você achar que é difícil, você colocar na sua cabeça que é difícil do que você pensar que é fácil. Porque quando você pensa que é fácil, você eleva muito as expectativas e na primeira dificuldade você vai querer desistir. você não vai ter muito ânimo para produzir conteúdo, para aprender, para estudar. Isso aqui realmente não é fácil. A verdade é essa, trabalhar como afiliado realmente não é fácil. Pode até ser simples, você tem um link de afiliado, você não precisa criar produto, não precisa de nada disso, mas não é fácil, você vai ter que se dedicar. Então pensar que é fácil vai fazer você trabalhar com muito mais, sabe, mais ou menos e aí isso vai impedir também os seus resultados. E por último, o meu conselho é que você tenha uma fonte de renda. Por quê? Porque quando você não tem uma fonte de renda, você vai viver preocupado e aí você vai ficar só focando na venda, 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 venda e isso pode atrasar bastante você conseguir ter resultado. Então se você está sem renda nenhuma e está contando só com isso, só com o seu negócio dar certo, o meu conselho é que você procure uma fonte de renda. E aí isso vai facilitar muito mais, você vai poder investir em tráfego, vai poder investir em ferramentas, vai poder fazer tudo muito melhor e sem peso, sem aquele peso de depender daquilo para viver. Então segue esses três conselhos que eu te garanto que vai ser muito mais fácil para você e daqui a pouco você vai estar vendendo todos os dias. Galera, para todo mundo que assistiu esse vídeo, eu desejo muito sucesso na sua jornada, eu desejo que você faça muito mais do que R$100 por dia trabalhando como afiliado. Muito obrigada por ter assistido até o final, um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho